O Agosto Lilás tem dias marcados pela conscientização e combate à violência contra a mulher. É o duro é contra a mulher, quando é a mulher cometendo violência contra a outra mulher, né? Aí é duro. Um dos instrumentos mais eficazes de proteção contra os agressores é a Lei Maria da Penha, hein? Governador Valadares, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a 43ª, organiza eventos com a criação da Comissão de Enfrentamento à Violência contra o Público Feminino. Ah, legal demais! A reportagem está aqui, pode balançar. Agosto é marcado pela cor Lilás e é o mês dedicado à conscientização pelo fim da violência doméstica contra a mulher. A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, que em 2022 completou 16 anos. Com o objetivo de amparar as vítimas, foi criada neste mês a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, criando pontes entre advogados e sociedade. Inicialmente é uma escuta, porque quem sofre essa violência, mesmo que ela seja velada por um tempo, uma hora ela tem que expor. Então, ao primeiro momento, são os nossos ouvidos, o nosso lado humano que vai falar, não o nosso lado jurídico. E logo após encaminhar essa vítima aos órgãos, nós temos a Delegacia da Mulher, a Defesoria Pública, para fazer o acompanhamento processual dela. De acordo com a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Minas Gerais registrou em 2021 130 mil casos de violência doméstica. Os números continuam subindo. Em 2022, já foram registrados quase 200 mil casos. Com esta nova comissão, a expectativa é reduzir esta estatística e trabalhar a educação nas escolas. Creio que primeiro é informar, não só através das redes sociais, da televisão, da mídia, mas sim para as escolas, como tem projeto da OAB também. Educar, eu acho que a educação é o berço, para depois a gente dar continuidade no nosso trabalho. Existem vários tipos de violência, entre elas física, psicológica, moral e sexual. Para o presidente da 43ª Subsessão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Governador Valadares, Adilson Domiciano, o Agosto Lilás representa o apoio à sociedade para dar um basta neste tipo de violência. O governador Valadares acabou de inaugurar uma vara específica contra a violência doméstica. E também a necessidade, conforme mencionados, dos números que vieram aumentando nos últimos anos. Então, a necessidade, conforme a doutora mencionou, de estar próximo à sociedade e também servindo como um verdadeiro apoio. Porque esse é o papel do advogado, estar ao lado da sociedade. A Comissão das Mulheres Advogadas também é um grupo que tem a função de valorizar, integrar e prestar assistência às mulheres advogadas. Tendo em vista que aqui em Governador Valadares foi criada a vara específica, especializada de violência contra a mulher, A OAB, visando também trabalhar em conjunto com essa vara e trabalhar para uma sociedade em geral, criou essa Comissão de Frentamento à Violência contra a Mulher. E essa comissão já existia na OAB Seccional de Minas Gerais. E aí, diante dos índices de violência aqui em Governador Valadares, o presidente Adilson, em conjunto com o vice-presidente Adilson, tiveram esse planejamento de criar essa Comissão de Frentamento à Violência contra a Mulher. A presidente da Comissão da Mulher Advogada deixa um convite para o evento que será realizado no dia 24 deste mês, que tem como temática os 16 anos da Lei Maria da Penha. Esse evento, ele conta com a presença de diversos profissionais de diversas instituições, de outros profissionais de diversas instituições. Vai ter profissional do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, advogados, né? E vai ser um evento mais voltado para a sociedade. E nós vamos falar mais sobre a aplicabilidade, os benefícios e os avanços da lei.